Seja muito bem-vindo ao Minidium, seja muito bem-vindo ao Minidium, para aquele que potencialmente pode ser o último episódio do Control aqui no Omni. Eu sou o Mancha. E eu sou o Vitor. Pô, vai acabar hoje, Vitor? Rapaz, pra gente sim, pra quem tá assistindo eu não sei. Você veja aí na FAMB, se tiver escrito final, é hoje que acaba. Se tiver escrito 30, é porque não é hoje que acaba. É assim que funciona. Mas você tá aí, tá ansioso, a gente tá aqui e tá ansioso também. Deixa aí nos comentários aí sua ansiedade. Deixa aí nos comentários se você gostou do desfecho do jogo, se você já está gostando do jogo até agora, se você já está gostando da nossa jogatina. Diga o que gostou, o que não gostou. Dê o seu like se gostou, seu duplo clique no dislike se não gostou, sua inscrição. Mais o quê? Mais um Pix, também ajuda. Um Pix, espalha a palavra. Pô, vamos que vamos, Vitor? Vambora, que a gente tem que matar um bicho esquisito com as costelas pra fora. Vamos que vamos. Vamos, vamos que é hoje. Tu te pode esperar também. Ah, foi, foi, foi. Foi, pô. Tá vendo? É que isso aí é a Jessie sabotando, rapaz. Ela não quer te largar. Ela tá com medo. Pode ser também. Mas o 2 vem aí, não sabemos quando. Mas vem. Eu achei que o pessoal do, do, da Remedy tava mais afim de fazer outro Alan Wake. Não, vai sair antes. Esse, esse... Esse já está nos finalmentes. Aí vai ter um... Vai ter um multiplayer no universo do controle. Ah, putz. Não sei se é esquema Battle Royale, como é que vai ser o esquema da parada. E vai ter um segundo também. Depois. Ah, pai, vai. Vamos lá, Bright. Bright Falls. Não entendo... O que que é a... Ih, rapaz, espera aí. Se eu segura aí, é só não entendimento. Se eu segura. Se eu segura. A voz dele é a voz do, 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 do Dali, né? É, pô. Falei, primeiro episódio do DLC. Se eu esquecedor. Não, eu só está pedoado. Se eu esqueci a língua, relearno a língua. Ma... O... Matthew Porrê, acho que... Matthew Porrê, toda hora eu esqueço o primeiro nome do cara. A escuridão quer escutar o passado e fazer eu perder o meu caminho. Rapaz. Você precisa saber onde você está indo para saber onde você está indo. Eu confio no que eu leio nessas páginas. Eu escrevi por uma razão. Minhas notas para mim. O único jeito que eu me curto o meu cabelo, o meu cabelo. O estilo, então. Hã? As pontinhas de trás ficam subindo quando cresce o cabelo. Ah, sim. Qual é isso também? Dois? Só isso também. Só isso também. Beleza, faça eles fazer o trabalho. Forme a imagem em suas mentes. Eles fazem o que você apenas impõe. Incepta. Eles estão levados ao misterio, obsessados. Você o colocou, colocam a sua interpretação. E tem apenas um, porque você não dê-lhes escolha. E eles acreditam nisso. Porque é deles agora. O bagulho está ficando hype. Está ficando punk. Eu confio nas paredes aqui desse lugar. Eu nunca confio nas paredes aqui desse lugar. Realidade. Simples. Voltando ao meu não entendimento. Sim, isso eu digo. Eu ia falar que eu não entendo o apego que a Remedy tem com o Alan Wake. Eu achei que foi tango, mais ou menos. Se eu não gostou, não. Eu achei maneiro. Achei maneiro. Pô, fez o sucesso da moléstia, né? Na época. O Alan Wake, quando saiu, era exclusivo do Xbox, né? Sim, sim. Na época, brigava... Foi uma briga de foice com o Uncharted. O 2, eu acho. Ah, tem um... Tem Darkness aí, ó. A direita também. A direita também? Solte o meu elevador. O que você está rindo aí? Tem Darkness aí. Aí começa a tocar Believe in a Think I'm Love. A voz fininha, né? Believe in a Think I'm Love. Ótimo. Maravilha, hein? Excelente. Tá vendo aí? Ele está cantando? É, pois é. Se distrai. Opa, bom dia! Bom dia não, como diria o Jack Chan. Maldia, maldia, maldia. Maldia, maldia. Morreu? Eu matei ele? Acho que não. Acho que ele está só circulando aí. Pô, espera aí que isso aqui está muito Scooby-Doo. Deixa eu ver o contrário. Olha lá. É para continuar a descer? Acho que sim, né? Aproveitar aqui que liberou os bispares de vir e vamos continuar. Só espero que eu não precise da lanterninha, porque eu deixei lá para lá. Ah, cara, sabe que quando eles não querem que você tenha a lanterninha, eles dão um jeito de ela sumir. Ah, é verdade. Bota uns bichos que agarram a lanterninha. Ih, opa, tem um... Obrigado por nos reunir com nós novamente, Dr. Hartmann. É meu prazer, senhor. Espero que a informação que eu tenho entregado, assim, tenha sido de uma pequena utilidade. É invaluable, Dr. Realmente. Nós temos uma imagem muito clara desse evento, graças a suas contas. Bom, eu considero que eu sou um observador muito forte. Nós tivemos uma pergunta, mas... Você mencionou em uma conversa anterior, que os pacientes desculpem... E os pacientes são as suas habilidades inaturas que você, de fato, encorajou durante o seu tempo... Falei, pô, é o nome do FGC? Ah, mas... Traduziram como departamento, tem um monte de lugar. Seria mais para escritório, né, em português. Mais para o departamento. A gente também traduziu como departamento, então está tudo certo. Meu irmão, tu não entendeu a tua situação aqui, não, né? Dr. Neil Hartmann, você foi encontrado em abrigo de 4, 8 e 74 do Federal Bureau de Controle de Ofensas Criminais. O que? Você não pode fazer isso? Eu não tenho o direito de fazer isso, rapaz. Isso é o Estado dentro do Estado. É a vada revolucionária. Olha, eu te falar que é melhor a Guarda Revolucionária do que a Força Azor, hein? Pô. Olha... Está aí uma briga de força aí que... Ah, eu prefiro a Guarda Revolucionária. Eu tenho uma escolha bem... Bem tranquila, né? É difícil escolher, não. Eu vou te falar que se pusesse dois para brigar, eu estou torcendo pela briga. Entendi. Entendi. Ei, ei, ei. Eu vou te falar que eu ainda torço pela Guarda Revolucionária. Ih, rapaz. Vamos lá, né? Ixi. Para a última ida ao hotel? Ah. Eu esqueci de novo. Eu tive um plano. Ih, rapaz, o camarada está esquecido. Eu esqueci de novo. Lá na dimensão onde está o Alan Wake. Pô. Eita. Sustou, sustou? Não, mas foi quase. Pô, aí, ó. Falta de educação. De qual parte? Ele que fechou a porta na sua cara ou ela que está escutando a conversa dos outros? Ah, boa pergunta. Pô, rapaz, vou mandar um abraço aqui pro... O grande Macedão. Macedão, eu acho que é o nome do usuário lá do Reddit, né, cara? A gente ficou batendo um papo sobre um episódio aí do Control. Ele falou que sofreu. Deu um bug, ele não conseguiu aquele poder do triângulo? Do dar o empurrão? Ah, eu vi, eu vi. Aí, pô, camarada, gente boa. Dá um abraço pra ele. Se ele estiver assistindo, receba o abraço. Porque já tem tempo, né? A gente está gravando isso com acesso na antecedência. Verdade. Por conta das novidades. Então... Macedão, se você estiver vendo isso, deixa aí um comentário que a gente sabia, rapaz. É, dê um like. Ou dois. Ou cinco. Não, me ti... É, tem que ser ímpar. Ou sete. Não é? É, eu estou apertando aqui que eu acho que está indo. Ih, rapaz, tem um projetor aqui. Esse aqui é projetor mesmo, não é transparência, não. O troço agarra na parede. Isso aí é com requinte de... Prodizer, que daí é com o logo do departamento. É pro bicho saber quem é que manda. Foi? Foi. E, rapaz, olha o Wake aí de novo. É. Parece que ele precisava de muitos começos, muitos espringos. Streams que se tornaram em um rio, uma flutu, e depois um oceano. Isso foi um. Wake usou os materiais que ele tinha, as conexões que ele tinha, as pessoas, os lugares. Wake colocou-os para fazer isso verdade. Sua esposa, o psiquiatra, a cidade. Essas conexões, como magnéticos, mudam as coisas. Alice foi um conduite. Ela foi no lugar obscuro, traduzir. Ander sensed Wake through her. Mas o cara esqueceu o que tinha que escrever, então começou a escrever o que ele deveria escrever. Já fizemos isso, hein? O senhor consegue recitar um verso? Consigo. O senhor recite o verso do nosso poema da Daísta. A história sobre a agência de governo, nós precisamos de algo. Uma outra réplica, como a que eles fizeram para o Ordinary. Não apareceu nada, não temos nada. Não apareceu nada, não temos nada. Alguma coisa se moveu aí. Tem um negócio escrito ali, ó. Rede desconectado. Opa, vamos chamar um camarada aqui. Sendo um ranger para minha posição. Tem uma mensagem na Terra que caiu o sistema. Caiu o sistema, é. Deve ser a sua internet que tá lá. Ou a minha, né? Ultimamente a minha tem me dado mais mole. Eita. Ah, o Hatma foi alongado. Foi alongado. Opa, temos um negócio aqui. Olha, mais papéis. Ah, não. É áudio. Ah, tem um negócio pra botar ali, ó. Tá vendo ali? Oh, tô. Olha, o seu errou. Eu errei. Boa sorte agora. É. Vou deixar o Hatma falando aqui e vou lá agarrar o negócio. Porque é agarrar. Porque é agarrar. Porque é agarrar. É música engraçada. É. Olha o safado aqui. É mais engraçado se você estiver entendendo o que o cara tá falando. Lá vai, pô, vai lá. Ah, é o arquivo? Rapaz, o jogo tá enchendo a gente coisa pra ler na missão. Isso é hora? Isso é hora? Conseguiu sobreviver ao UFBC. Merece ou... Pô, alguém se aposentou. Alguém se aposentou. Ai, ai. Vamos lá. Masha se prepara pro lance. De três. Agora é de dois. Não valeu. Cadê? Tá faltando... Tá faltando um berê do perro aqui pra eu colocar lá. Vou tá lá longe. Acho que ele tá piscando. É, eu sei. Mas ali é a bola ou é a cesta? Ali é a cesta. A bola tá aqui, ó. Ah, sim. A bola do Kiko tá aqui, entendeu? Viu? Beleza. E agora? Que que eu faço pra vida? O senhor concluiu que ficar dando sopa na escuridão não é uma boa produta. Eu já conclui isso. Aí o senhor dá esse rasante aí. É. Pois é. Tá achando que eu sou trouxa. Rapaz, tinha um botão ali. Será que tem que apertar aquele botão uma vez já? Eu não vi. Ah, pode ser. Aqui, ó. Esse é isso aqui, ó. É uma alavanca. Aí, ó. Aí, ó. Agora, hein. Casa caiu, meu irmão. Cadê você? Tem mais força de fugir, não. Cadê? Rapaz. Na bunda, hein. Isso é golpe baixo, hein. Eita. Pô, o cara não reage, não? Ele tem. Ele tem. Ele tem. Eita, que vai acontecer alguma coisa aqui. Ei, acabou a luz. Apagaram a luz. Calma aí. Local. Vou falar que vai chover dinheiro. É, pois é. Fala que vai chover dinheiro. A inflação vai baixar. A inflação vai baixar. É, o mais premente, né? Ai, cadê? Vem, cadê o quadrado que tava aqui? Cadê a bola do Kiko que tava aqui? Será que simplesmente caiu? Rapaz, não sei. Vamos lá. Você vai ter que investigar aí. É, caiu. Vamos lá. Beleza. Olha que coisa de som que tem no chão. Não, e tá o nosso guerreiro ali, ó. No escuro, meu irmão. Atirando no cara. O cara é bom, o cara é bom. Né, esse aumento. Vocês vão morrer. Foco desse si aí. Ih, acendeu de novo. Ah, meu filho. Na bunda de novo. Eita. Que troço bonito de se ver, né? Ai, cacete. Ai, ai. Me larga. Me larga. Me suga meu sangue, desgraçado. E enche o dele. É, mas é bem que eu possa usar o dele também. Foi? Foi. Eita. Artman is no more. Aí, ó. Mas as investigações precisam de alguém para o funcionário. Interessado? Eu vi o que acontece com os Sector Heads, ma'am. Não, obrigado. Isso aí é prudente. Ih, rapaz. Ele tá recebendo o sinal do Allawake 2, ó. Ih, rapaz. Ele tá recebendo o sinal do Allawake 2, ó. Tem agentes no site? Deixa eu ver. O Allawake é o agente de agente de monitorar o site, então ela deve estar lá para nos deixar saber se a situação foi por algum grande mudança. Rapaz. É, o Allawake avisou que tava saindo, né? É, o Allawake avisou que tava saindo, né? Chega dessa merda, eu tô indo embora. Chega da maneira, irmã. Chega da numa janela. opinião algum.... Heleza e quando o Reyra nãoiem? Homem, ch áreas, já era meio queCara. Toda prova vir爌. Passa. Vixe Você tem sido warned Eita Que isso Rapaz Oi E onde que a gente termina a série? Onde que a gente termina a série? Pô, eu só sei de um lugar que a gente pode Usar pra terminar essa série Vou chamar a Transição Isso, seu chame, seu chame Transição Olha lá, Vitor Antes de acabar A gente dá um tchau pro nosso irmão Porca Sul Ela tá com a barba crescendo O cabelo tá crescendo Mas deram a moral ali Aquele cara, tão cortando o cabelo dele Conforme vai crescendo Ela tá rolando uma parada ali Não largaram o bichinho não O cara tava com zero cabelo, pô Não, mas o cabelo tá certinho, pô Ah, enquanto ele começou a crescer Ainda não Fica na régua Sei lá como é que é o cabelo do cara Eu falo pra pessoa que não tem muito cabelo E olha, a poupa tem algo a dizer Do you remember Mr. Tomasi, the head of communications The his he was changed into Showed up in containment Near the turntable I'll take care of it That thing's not getting away this time I've heard reports about his particular use of language and intonation When repeating the his babbling The biological and behavioral distinctions Between different his corrupted individuals Is truly fascinating I wonder if I could categorize the data And she's already off on her own thing Ae, se eu... Ae, se eu lá no Tomasi? Não, vai ficar guardando pros comentários Quer ver a missão do Tomasi? Larga aí nos comentários aí Que a gente faz o Tomasi Não é isso, Vitor? De repente o senhor Confundiu esse Tomasi com aquele Tomasi Pode ser Dá um tchau pro Aris Se eu der um tchau pro Aris Valeu Aris Valeu Aris E agora a grande estrela do show Ela, a sempre educada Sempre prestativa Sempre informativa Sempre solista Sempre solista A lá A placa A placa Muitas saudades Deixará... Tirei saudades da placa E tá aí, Vitor Pô, mais uma série entregue A dor do quarto é grande Mas... Conteúdo extra Conteúdo está aí Se você quiser ver a missão do Tomasi E outras missões também Que a gente deixou pelo caminho As pontas soltas Se você quiser que a gente Amarre as pontas Deixa aí nos comentários aí Que a gente ama o jeito de encaixar No nosso fluxo de episódios Não é? É isso aí Vitor, impressões, impressões Dessa vez, impressões Sem... Sem... Os créditos Ah, sim, sim Como não Rapaz, esse jogo Foi uma grata surpresa Um jogo que eu não esperava nada Nem sabia quando ele saiu Na verdade Achei... Pô, a proposta muito interessante Tem um Ló muito bacana Eu que curto ficar chapordando essas coisas Tudo bem que quando colocam 18 documentos Numa sala só É demais, né? Verdade, verdade Verdade, verdade Mas é maneiro Que eu acho O bacana Que eles conseguiram Transformar todo o evento Do jogo do Alan Wake Como se fosse um caso específico Investigado pelo departamento Sim, 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 sim Só pra abrir um parêntese aqui No jogo do Quantum Break A própria personagem da Cortina Hope Que empresta a cara e a voz pra Jessie E empresta também pra personagem lá do Quantum Break Ela escreve tipo A-W-E Que seria em inglês o evento de mundo alterado Ah, é? Ela grafita numa parede Aí o pessoal Como o Quantum Break é bem anterior ao Control Então acaba Ficou quase que uma coincidência mesmo Sabe? Que tipo, puxaram Não sei se eles puxaram por conta daquele jogo Eles deixaram meio que no ar Então seria É possível também colocar os eventos do Quantum Break Nesse universo do Control, sabe? Entendi Rapaz No geral Acho que o combate é muito divertido Muito fluido Os poderes se integram muito bem Você consegue sentir que tá controlando bem o personagem Isso é sempre muito bom Sim Com certeza E uma coisa que eu tava pensando aqui agora E tipo Se esse jogo fosse em primeira pessoa Eu acho que ele não seria tão divertido Pelo menos pra mim É Mas aí também tem um pouco de pessoal, né? Que a gente não gosta muito de jogo em primeira pessoa Aí, Bili Jogos em primeira pessoa Tendiam a me enjoar muito mais rápido Também não teria Não teria todo o personalismo, né? Não teria necessidade de você ter um personagem tão Marcante, etc, etc Sim, sim O personagem principal é É bem importante pro desenvolvimento da série É, sim, sim Com certeza E suas impressões, meu chapo? Ah, pô Segunda vez aqui As minhas impressões foi que a primeira vez que eu joguei Eu achei o jogo difícil pra cacete Tipo, muito difícil A coisa assim Deu Caraca, não aguento mais Vou desistir de jogar essa merda Tão difícil que é E a segunda vez foi tão tranquilo Acho que eu sofri tanto a primeira vez Ou era um Posta completo Ou Guardou aqui a minha memória muscular E Tranquilo Achei o jogo normal pra fácil Sinceramente Se tivesse um slidezinho assim De dificuldade Eu colocaria um pontinho mais pra direita Sai Então a gente levantou essa hipótese A gente não sabe se o senhor foi forjado no Jukebox É o desespero lá de ter que fazer desafio Joguei muito aquele Jukebox lá E o arcade também O Shun O Shun Também joguei os dois Tanto que o Shun nem consegui zerar na moral Se você quiser que a gente tente novamente o Shun Deixa aí nos comentários também Verdade Pô, eu não tenho nem o que falar A história do jogo é excelente O combate do jogo é muito bom É Mas eu acho que às vezes se perde um pouco Do 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 Os inimigos eles Quase todos Você derrota da mesma forma Sabe Então tem um que ali de Tipo assim O que é divertido Repetir Você repetir coisas que são divertidas Não tem muito problema Mas Né O jogo inteiro você É meio que O combate não muda muito Você não tem Sim Apesar dele Você tem vários poderes Você luta sempre da mesma forma Contra os mesmos inimigos E esses inimigos Por mais diversos que sejam Eles não são tão Tão diferentes assim São mais diversos Na forma Mas Na forma de combatê-los É meio que a mesma coisa Então o jogo ele ganha Então você queria tipo Um inimigo Que você tivesse que dar Um golpe físico Por exemplo É Exatamente Porque Sei lá Você só Desce dano Se você acertasse Tal área do corpo do cara Sabe Ou Se você Pô Ele perto de você Você não pode encostar no chão As paradas assim Sabe Ou ele joga um poder Que não deixa você voar Sabe Ou que desabilita Tua pistola Uma parada assim Sabe Coisas diferentes Pra dar uma 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 mexida Na coisa Toda Mas tirando isso A energia que colocaram Pra construir A história do negócio Dos arquivos Dos áudios Ou ambientação Do jogo É muito maneiro Muito bacana mesmo Tem o que De você ficar Assustado da Jessie Ser tão Blasê Quanto a tudo Que tá acontecendo Ela não tem muito sentimento As coisas voando Em volta dela E ela tá Tranquilo Terça-feira Terça-feira Mas com o tempo Você vai vendo Que não é o primeiro Não é a primeira saída dela Ela já foi nesse bar antes Ela viu inclusive Um menino Virando cachorro Então Cachorro A ideia é bondade sua O troço Vira um monstro Esquisito Pois é Então pra ela Se eu passei por isso Quando criança Tô tranquilo aqui E foda que também A gente não sabe Qual o efeito Que a Polaris Tem no psicológico dela Verdade Só que ela Tem uma parte Gratiluz Certo Pois é Mas No 2 Vamos ver O que eles vão fazer Porque a Jessie deve ter que Guardar os poderes dela Ela não deve ficar com os poderes Pra não virar O nosso Morro da vida E ver como é que eles vão fazer Essa modificação É por isso que eu tava Conversando com você Outro dia Tava até aventando A possibilidade Do irmão dela Sair do corpo E ser o protagonista Do outro Porque Ele ainda tá Sem poder nenhum Sim Sim Ele pode virar um agente E tal Aparentemente Só uma pessoa Pode ficar vinculada Pra cada item De poder E provavelmente Quando essa pessoa Morre Ela Desvincula Ou alguém vai lá E se vincula por cima E aí a primeira pessoa Perde o poder Não fica muito claro Então eles podem colocar Basicamente qualquer coisa Aí nesse lugar Nesse caminho E é isso Deixa eu ver Falamos do jogo Falamos dos Pontos fortes E fracos Nossa expectativa Foi pro segundo jogo E agora A nota verdadeira A hora verdadeira Quer dizer O senhor Dê a nota aí De 0 a 5 Rapaz Eu daria um Sólido 4,5 Achei um jogão O senhor Daria 4,5 Daria 4,5 4,5 Eu tô tirando Meio ponto E eu vou te ser sincero Eu não sei dizer Eu não acho Que é uma obra-prima Assim Eu acho que isso Vai ficar Marcado Meu Deus O ícone da indústria Dos jogos Sabe Falarem dos jogos Dessa década Pô Tem que lembrar De controle Não Mas é um jogo Muito bem construído Com uma história Sensacional Mecânicas muito Interessantes É verdade Se eu ver 4,5 Eu vou dar um pouco mais Vou dar 4,7 4,7 Então ficamos de média 4,6 Que é pra ficar inteiro É Então 4,6 De média Aí no controle Um dia Quem sabe A gente vai ter Alguma animação Pra botar O painel de notas Então é isso Vitor Isso aí Um dia Um dia O estagiário Do 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 visual Solta isso aí O problema É que vai ter que fazer Um pra cada vídeo Pra ficar atualizando Com Isso Exatamente É só uma tristeza Exato Exato Mas ele consegue Ele consegue Ele é um bom rapaz Ele tem qualidades E esforço Ele tem tempo de sobra Por enquanto Mas é isso minha gente Vocês aí Se gostaram De vocês Se gostaram Da série Do Contro E da nossa Jogatina Comente Se não gostou Duplo clique no dislike Se inscreva Espalha a palavra E é aquela Curtiu mesmo? Clica aí no retângulo Do Vitor Pra ver o que a gente tem Feito mais novo E clique no meu retângulo Pra ver nossa próxima série Isso aí Valeu Tchau 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 Tchau.